terça-feira, 4 da tarde, que é Real Madrid-Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu, na Espanha. Mais um reencontro de final de Champions League. A gente já teve Manchester City e Inter de Milão. Vamos ter nessa rodada, não que tenha sido final recente, mas o Barcelona e o Bayern que se enfrentam toda hora. Então é legal, bacana desse novo formato. O líder Borussia Dortmund, o líder de 36 times, 6 pontos conquistados em 2 jogos, vai enfrentar o Real Madrid fora de casa. O Real que tem 3 pontos conquistados está lá embaixo na tabela, está no meio dela. São 36 times horríveis, gente. O SBT transmite esse jogo. O mais SBT no streaming também mostra. Ainda vai ser o Cláudio Machado que vai narrar. Ele fica até o fim do ano da emissora. Já confirmou isso em podcast publicamente e tudo mais. E vamos ter transmissões da TNT na TV por assinatura e da Max, que é um canal de streaming, que é um serviço de streaming, que transmite todos os jogos da Champions League. Na Max, você não precisa nem se preocupar onde vai passar o jogo. Você tem todos os jogos lá, 100% das partidas dessa Champions League, que está no novo formato. O que você está achando, Marinho, desse formato até agora? Porque é meio bizarro. A gente olha para a classificação, assim, depois de duas rodadas, está lá o Real Madrid em décimo sétimo. Sabe que eu não... São duas formas de ver esse novo formato. Primeiro que eu achei que eu ia gostar menos. Porque quando pintam jogos bons, eu acho legal. O Real Madrid e Borussia Dortmund vai ser legal de assistir. Mas, por outro lado, eu não sinto nenhuma emoção no formato de disputa olhando a tabela. Eu olho a classificação ali e eu não fico nem um pouquinho motivado. Porque, ah, poucos jogos, daqui a pouco vão classificar alguns times, outros não. A coisa vai ficar quente para a disputa mesmo mais adiante. Então, ao mesmo tempo que eu gosto dos enfrentamentos, me parecem vários amistosos para a gente ir cortando times aos poucos. É mais ou menos por aí. É isso que eu sinto até agora, assim. Não estou apaixonado pelo novo formato, mas estou aberto para gostar mais dele daqui para frente. Mas também tem muito, né, Alan, de costume. Nós não estamos acostumados com esse modelo, com esse modelo diferente, uma superliga, uma liga gigante. Então, talvez, conforme nós vamos nos acostumando, ele fique mais interessante. E você, o que está achando? Eu acho que é uma ordem lógica inversa da fase de grupos. Porque na fase de grupos, a gente entra em polgadaço. Os primeiros jogos parecem que vale tudo. Aí o grupo se resolve com quatro rodadas e as outras duas ficam chatas. Alguns grupos só tinham emoção mesmo até o final. Nessa não. Como você falou, foram só dois jogos disputados até agora. Parece que a classificação não anda. 36 times para duas rodadas, mas são só oito. Com 36 times. Vai começar a ter emoção na metade final. Eu acho que os jogos de novembro, dezembro e janeiro vão ser mais emocionantes. Na fase de grupos era o contrário. Setembro e outubro eram meses mais legais. E a gente tem que analisar o que é mais legal para a competição. É arrancar bem e ir perdendo força e depois recuperar força com o mata-mata? Ou é arrancar devagar e ganhar força lá na frente e culminar no mata-mata? Isso é a análise que tem que fazer. Principalmente é o EFA. Pensando do seu ponto de vista de marketing, de audiência, de dinheiro, que é o que importa em toda competição de futebol. Mas vamos falar de dentro de campo. O Real Madrid não conta com o Alaba e com o Brahim Dias, que seguem lesionados. O mesmo caso do Carvajal, que só volta no ano que vem. Aliás, Alan Simon, a baixa do Carvajal, por um longo período, faz o Real Madrid ir ao mercado. E o Real está observando e imaginando a possibilidade de contratar o Trent Alexander-Arnold, lateral da seleção da Inglaterra e do Liverpool. Que baita reforço que pode ir para o Real Madrid, hein? Eu gosto muito dele. Nossa, baita de um jogador. Se o Real Madrid contratar, vai ampliar essa máquina aí que vem dominando a Europa nas últimas décadas. Com certeza. E já o Borussia Dortmund não conta com o bom atacante ADM, que fez três gols na vitória contra o Celtic. Ele está lesionado, só volta em novembro. Além dele, tá? O Duránville, o Giovanni Reina, o Ian Couto, o Pascal Gross e o Niklas Schull também devem ficar fora. Os dois últimos ainda são tratados como dúvida. O Dortmund está 100% nessa Liga dos Campeões. Você curtiu a Liga dos Campeões nova? Então deixa o teu like. Se não curtiu, deixa também. Te inscreve no canal do Alba Esporte. Esse é o Onde Assistir e indo para os palpites. Você abre Real e Borussia para nós, por favor, Alain? Eu vou no empate. Esse meme não vai envelhecer nunca. Diga-se de passagem, o clássico Alain Simon, Atlético Goianiense e Cuiabá, que não tem vencedor desde 2021, acabou o quê? Acabou empatado. É isso aí, rapaz. É o clássico Alain Simon. Eu vou no empate. Eu, Marinho Saldanha, não vou no empate. Vai dar Real Madrid. Vitória do Real Madrid é a minha aposta. Acabou o 100% do Borussia Dortmund. Acabou a invencibilidade nessa Liga dos Campeões. Covid-19 hatten 4 três 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 do O ataque. O ataque?